o vídeo novo galera e as alerquina que é os vilão e os coringa e as alerquina agora sim hoje é carnaval onde vem de alerquina para nós duas gente e a gente é gente só que o belo é mais baixinho e o da flor é mais da vontade e a menor é igual a dela branca e a minha preta gente hoje a gente vai se transformar de alerquina né sim porque um baile de carnaval tá atento né mãe isso 8 horas vai começar o baile a gente tá se arrumando e elas é tão a gente fio fio hein zé vamos lá vamos fazer primeiro esses cabelos tá vamos fazer esses cabelos aí a alerquina faz que a gente é um cabelo ela faz varia chiquinha e pinta só um pouquinho aqui ó será que a gente tem tinta nossa toda equipada que a gente tá aí gente a gente tem que dar muito certo isso hein vamos lá que já está quase na hora de dar uma coisa aí o verdade também vai tentar o bernardo vai tentar sim senhor bernardo você tem que escolher a cor que você quer você tem a opção de escolher azul ou vermelho ou os dois que carnaval pode ser os dois então vamos lá vamos primeiro fazer esse cabelo tá bom bora voltamos olha o cabelo delas estão muito lindas e aí falta uma coisa verdade a maquiagem isso e aí gente como que é a maquiagem da alerquina e esse daqui é um gatinho a gente vai fazer um coraçãozinho aqui aí ela tem aqui ó vai ser tipo ai eu tô passando ai borrei é para borrar mesmo porque ela é assim mesmo sério que ela tem a boca borrada ela tem um pouquinho de borrada só que meio clarinho né meio clarinho gente a vai não falou tudo o negócio dela isso também esse negócio ela também é um gatinho e é meu gatinho vai na minha mão ela tem um cílios muito grande e a sombra azul e rosa vermelha né então vamos começar a gente não temos aqui espelho para elas então elas vão ficar aqui em pé e eu vou tentar filmar aqui tá gente vou dar o meu melhor gente primeiro eu vou fazer a sombra e agora eu vou fazer o coraçãozinho já que eu acho que eu posso olha pra não ser esse quarto mas tudo bem tudo bem olha depois eu vou passar o rosa e rosa é vermelho olha aqui a flor já terminou aqui a sombra eu vou fazer o gatinho e o coraçãozinho é porque eu não sei fazer a valentia ali ó de sombra preta quer dizer a mamãe vai fazer o coraçãozinho e fazer o gatinho tá gente eu fiz aqui um coraçãozinho e o gatinho e a vale fez o gatinho eu também já falta duas coisas para terminar o rímel e o batom então bora continuar a gente desse lado do azul a gente vai esconder do bem ele vai tá lá dormindo bosta ali produção eu esperou tanto que dormiu gente 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 a gente vai pintar o cabelo dele dormindo só que a gente como que a gente vai levantar pode sujar a cama né pode sujar a cama né não a gente não vai pintar o cabelo ele dormindo não foi pode sujar a cama gente chegou o teu final agora a gente vai pintar o cabelo igualzinho da na esquerda é esse é azul então vai lá então vai olha só cuidado pra ninguém uma não jogar coisa na outra meu deus meu deus deixa eu fazer fora ter sujado a roupa toda eu acho que deu certo gostei gente eu passei bastante nelas e as alerquinas estão aqui olha nessa posição para não sujar a roupa entendeu a gente só quer um lenço para nossas mãos olha a notícia boa que eu tenho para vocês é que eu lavei a mão e saiu olha tá vendo saiu é só lavar relaxa tá mas olha vocês são muito alerquinas hein então serinho não se mexe flor não se mexe não se mexe que se mexe que se mexe É uma planta Calma, é só um bicho Que a gente não sabe o nome, cara A flor tem pavor de qualquer inseto Qualquer bicho, gente Pequeno, na verdade, né? Gente, é assim como ficou o nosso Uau Bora pra festa, gente? Bora! Olha, vocês demoraram tanto que o B dormiu Vamos tentar acordar ele? Pra gente pintar o cabelo dele? Bora, bora, bora Gente, vocês acordaram ele, gente Tadinho B, falta você Vem Agora é só a hora de pintar o cabelo Meu Deus, B, a gente demorou tanto, né, filho? Vem, vamos lá pintar o cabelo O que que tá acontecendo, minha filha? Fica do pinho, gente Fica do pinho, tá só não B, B Cortou? Vamos lá pintar o cabelo B, fica bom B, não quer pintar, não? Então vamos lá fora Que a gente já vai sair pra jantar Abaixa um pouquinho, B Porque você é alto, né? Pra elas Abaixa B, se eu for ali, ó, se eu for B, se eu for Eu me remexo muito Eu me remexo muito Eu me remexo muito Remexo Tá ficando legal, hein? Olha aí, gente, como é que tá o cabelo do B Bye, Valentina, sobrinho e Maria Flor, mais carenhas A Flô tá sujando mais a mão do que o cabelo do B, tá, gente? Tá, tá, grama, já chega, eu quero ver Não, não, não Tá bom, já chega, já chega Eu tô sem grama Achei lindo Achei lindo Achei lindo Primeiro baile de carnaval das duas, né? Ah Não? Não Mas por que, gente? Porque eu já fui uma vez Eu já fui de carnaval Já fui de carnaval, é E você, Flô? Quer dizer, Alequina Não Não, nunca foi? Não, nunca fui O B não gostou, gente, do cabelo Horrível Pésimo Carnaval vai ter confete e serpentina Apito e fantasia até o final do dia Vai abrir alas que eu comprei folia É carnaval, é O bloco vai passar Mamãe, eu quero brincar Olha, Alequina O baile tá bombando Tá com sono Ah, tá bom, Garela Mas foi muito legal, gente Valentina Então segue a gente lá Então inscreve Se eu ver o meu Instagram Eu conheço a favor É Se você é um menino Ou a menina Muito obrigada Por assistir o meu canal Se você é novo por aqui Também Muito obrigada Beijo, beijo, beijo E fui Acabou E agora eu vou sofrer Pra gravar esses cabelos Ó, tá duro Tá duro o cabelo dela, gente Aqui Tá duro Gente, olha Tchau, gente Fui Quero ver o meu canal E deixa o like Fui Tchau, tchau 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 Tchau